Eu consegui, jovem, praticamente fazer uma nova casa com minha mãe, meu pai, e até hoje eles estão lá, né? E consegui fazer com que a minha trajetória de vida mudasse, né? Tudo que eu passei, depois passei de novo com a Devassa, com o processo, os nomes no SPC, perdi tudo, e consigo voltar de novo por cima de tudo isso que eu passei. Beleza? Vamos lá, então, no assunto de hoje da live. Então vamos lá. Bem, gente, eu quis trazer esse assunto devido a alguns assuntos que estavam rodando por aí, né? E, pessoal, eu sei que dá aquele desejo de querer saber as coisas, a gente acaba querendo privar algumas coisas e outras não. Mas eu não tenho nenhum problema de abrir pra vocês toda a história da minha vida, praticamente, e mais essa, eu não teria nenhum problema de falar. Então, ontem me perguntaram o seguinte, né? Leandro, como que era a sua infância? Como que você começou? E também eu quero entrar em alguns outros também, em vocês. Então vamos lá. A minha família sempre foi pobre, sempre foi pobre. Então, meu pai trabalhava na Antártica, cinco filhos, mãe, né? Então, minha mãe e meu pai, mais cinco irmãos. Eu, Edinho, meu irmão Luciano, a minha irmã Alessandra e minha irmã Luciene. Luciene, Alessandra, Edinho, Luciano e Leandro. José e Edna. Sete. E naquela época, a minha mãe sempre foi a líder, né? Então, minha mãe foi na Coab, conseguiu fazer uma inscrição e conseguiu uma casa da Coab. Casa da Coab, vocês sabem como que é. Telha, chão vermelho, dois quartos e um banheirinho. Então, essa era a casa, morava sete pessoas em uma casa com dois quartos, um banheiro, né? E você fala, como que vive sete pessoas em uma casa com um banheirinho? Pinico. Naquela época existia Pinico, né? Até hoje acho que existe. Pinico. Então a gente morou durante esse tempo todo sofrendo. Naquele momento era a família muito pobre, vivia só de uma renda. E os filhos começaram então a buscar alguma coisa. Então a minha irmã, aos 12 anos, foi trabalhar de Cecipan, que na época era Guardinha Mirim. O meu irmão foi de Guardinha Mirim. Eu entrei no supermercado aos sábados. Eu era pacoteiro. O meu irmão trabalhava na Cecipan de Guardinha Mirim aos 12 anos. A minha outra irmã fazia unha. Então assim, cada um foi fazer um rumo. Foi para um rumo para buscar dinheiro para trazer para casa. E aos 12 anos eu trabalhava de vendedor de calçado numa loja. E aos 16, eu estava como abri e fechava a loja. E aos 16, entrei na Pernambucanas. 20 anos ali dentro. Depois ali eu fui trabalhar na Dicico. Dicico Pets abri a empresa, a Devasa. E ficávamos cada um ali no seu ramo. Cada um no seu quadrado que estava ali. Então aí cada um foi tomando um rumo. E como vocês sabem, a Coab é uma casinha. Então quando vinha chuva, era chuva e mais chuva dentro de casa. E para tampar a chuva, nós colocavamos papelão no telhado. Para impedir que a chuva viesse com tudo. Caía chuva na casa. Mas com papelão que colocava em cima. Então era aquele furduncho. Aquele furduncho que não tinha. Então, nessa pergunta que me fizeram. Eu falei assim. Cara, eu já vi. O que é a pobreza extrema? Porque enquanto minha mãe teve que ir arrumar emprego para trabalhar. Para sustentar nós também. Eu ficava sozinho em casa ou eu ia para a escola. E muitas vezes nós buscavamos aquela merenda na escola. Minha mãe vinha com aquela marmitinha. Então na escola tinha aquele portão com vazão. Minha mãe vinha com a marmita. Eu colocava a marmita. Ela me dava e eu corria lá na merendeira. E pedia para a merendeira colocar comida para dar para minha mãe. Então, a vivia assim. A gente vivia muito tempo assim. E isso tudo fez com que a gente aprendesse a crescer na vida. Então, quando eu fui buscar isso, a primeira coisa que eu fiz quando eu trabalhei é comprar uma bicicleta para mim. Meu sonho era ter uma bicicleta. Minha bicicleta não veio do dinheiro do meu pai. A bicicleta veio do meu dinheiro que eu trabalhava no Botafogo. Futebol Clube. Eu abria garrafa de cerveja e ganhava dinheiro com isso. E quando eu completei 20 anos, eu tinha juntado 30 mil reais no dia de hoje. E 30 mil reais que eu consegui juntar, eu reformei a casa da minha mãe. Então, a primeira reforma que aquela casa teve, da Coab, foi eu que fiz. Mais um quarto, mais um banheiro. Aumentei a sala, varanda, quintal. Até hoje, minha mãe está lá hoje. Coloquei forro de PVC na casa inteira. Troquei todo o telhado, todo o skybo e fiz uma nova casa. Na época, com 30 mil reais. Então, as pessoas alasar, eu quis contar isso para vocês porque houve essa pergunta para mim. Como que tudo começou? E tudo começou, tem que ter uma história. A história foi essa. E a gente pensa que as coisas são fáceis. E eu falei para esse cara o seguinte, se fosse fácil, não existiria o difícil. Eu sempre carrego comigo que fácil não é. É factível de chegar a alguns. Quando você entende para onde você quer ir. Então, a história que a gente traz com a gente e comigo, eu vejo uma evolução que eu tive de como eu nasci, como eu vivi e como eu estou hoje. Mas uma coisa que eu fiz, que eu não abri mão, enquanto meu pai conseguia bancar minha mãe em convênio médico pela Antártica. E quando meu pai se aposentou da Antártica, minha mãe perdeu o convênio médico. Eu nunca aceitei a minha mãe ficar sem convênio médico. Eu nunca aceitei. E mesmo naquela situação que vocês sabem que eu já vivi, perdi praticamente tudo, fui bloqueado e tal, eu mantive o convênio da minha mãe intacto. Sem cortar. Isso é uma coisa que estava dentro de mim. E isso eu trago comigo com finanças, por quê? Porque eu consegui, jovem, praticamente fazer uma nova casa com minha mãe, com meu pai. E até hoje eles estão lá. E consegui fazer com que a minha trajetória de vida mudasse. Tudo que eu passei, depois passei de novo com a Devassa, com o processo, os nomes no SPC, perdi tudo. E consigo voltar de novo por cima de tudo isso que eu passei. Só que eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter que mexer com drogas, porque eu passava fome. Eu falava, mãe, eu estou com fome. Você imagina, sua mãe tem que ir na vizinha pedir comida. Então assim, eu podia mexer com droga, eu podia ser uma outra pessoa, mas a minha educação que eu tive, ela é diferente. E fez com que eu mudasse de vida perante ao que eu vivi. E o meu pensamento da forma que eu acredito. A gente tem uma história. E muitos de nós podemos realizar essa história de uma forma diferente. Cabe a gente querer decidir o final feliz da história ou triste. ficar dependendo de uma amuleta, ficar dependendo de pessoas, ficar dependendo de sistema, ficar dependendo de outros. Não. Nós temos que se virar. Aos oito anos de idade, eu tinha noção do que era vida. Porque você não tinha praticamente em casa nada. Não tinha uma bolacha, não tinha leite. De vez em quando pão com manteiga, de vez em quando. Pão duro, não tinha micro-ondas. Televisão, coitado de nós. Rádio. Então assim, fácil não foi. Falar pra vocês que fácil foi, não foi. Mas foi uma forma da gente poder mudar de vida. Meu irmão, até hoje, nunca saiu do emprego dele. A vida inteira dele nesse supermercado. Supermercado Mialik. Pode puxar aí. Meu irmão é um dos primeiros funcionários. Acho que tem 30 anos, 35 anos de mercado. Alessandra, nesse mercado, 12 anos. Depois se aposentou no Magazine Luiza. A minha irmã casou a Luciene. Fique educado, dono de casa, com o esposo. O esposo trabalha. Meu pai e minha mãe em casa. O Edinho, no Magazine Luiza agora, mas trabalhou também por conta. E eu aqui no YouTube. E também tive tudo isso que você já conhece. Então, meus amigos, o que eu falo pra vocês é o seguinte. A gente, sempre existe um amuleto. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Gente, o que eu carrego comigo é o seguinte. Eu recebi não também. Quando eu mais precisei do Bradesco, foi quando o Bradesco fechou as portas pra mim. Quando eu mais precisei do Santander, o Santander fechou as portas pra mim. Eu era Select e não tinha nenhum cartão de crédito. Eu era Bradesco e não tinha nenhum cartão de crédito. Então, eu tive também esse momento que a gente buscava as coisas com os bancos e você era negado. Cara, olhava o seu cadastro, o seu CPF, o cara queria tirar dali correndo. Porque eu sabia, no meu íntimo, que o meu histórico era negativo. O meu histórico era negativo. E aí você vê isso tudo acontecer, você fala, por que que isso aconteceu? Porque se você falar com minha família, falar com pessoas que estão ao meu redor, eles não acreditam que tudo isso aconteceu. Essa reviravolta. A minha história, eles acreditam. Porque quem morou comigo no meu bairro sabe como que eu vivia. até recentemente um tal de Rafael Graminha que morou comigo, mas não era meu amigo, mas morou lá, ele me encontrou pelo YouTube. E ele falou, nossa, cara, que mudança de vida, né? Porque eles tinham uma vida boa, nós não tínhamos. Então, assim, o Edinho talvez não viveu essa parte, nós não tínhamos nem portão em casa. Os vizinhos tudo com portão e nós sem portão. Então, assim, era muito ruim. E eu falo que é uma coisa que ninguém gostaria de passar por isso. E eu falo que é gostoso de jeito nenhum. Eu queria ter uma televisão colorida, eu queria ter uma bicicleta, eu queria ter tudo como uma criança qualquer teria. Mas cada um tem o que tem. Deus sabe por que isso aconteceu. Mas não tem remorso de nada. Nada. Eu lembro de tudo que aconteceu até os meus primeiros anos de escola, Como foi? Como foi?